Esse é o Ancapsule e nós vamos falar de um caso de suposto assédio no metrô de Salvador que foi filmado por uma terceira pessoa. A questão é que o caso não dá pra saber se é assédio de verdade. Então, o que é assédio de verdade? O que se vê no vídeo é que parece que o rapaz olhou pra uma moça dentro do metrô. Mas não teve nada além disso. Todo o resto foi inferência da pessoa que estava filmando dizendo que o cara estaria fazendo alguma coisa ou que estaria com pensamentos impuros e não sei o que lá. A menos que a pessoa tenha a capacidade de ler a mente de outra pessoa não dá pra saber se isso era verdade ou não. E o curioso desse caso é que ele tem uma resolução muito diferente na ética libertária e na lei brasileira. Vamos entender esse caso aqui. Vocês sabem que o caso tem a ver com privacidade, com pessoas que não são conhecidas na mídia. Então, eu não tenho alternativa. Eu preciso borrar o rosto de todas as pessoas que aparecem nesse vídeo. Infelizmente, eu tenho que fazer isso por conta da lei brasileira. Do ponto de vista da ética libertária, eu não precisaria fazer isso. Mas, enfim, vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu, mas eu estou sem o meu sistema. Então, eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram. Mas agradeço do mesmo jeito. E agradeço também ao pessoal que está assistindo o meu vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, esse é o caso aqui. O vídeo, o caso foi publicado num vídeo por este rapaz aqui. E depois ainda fez um vídeo falando de assédio, não sei o que lá, um monte de coisa. Não é uma pessoa conhecida, então eu não vou expor o rosto dele aqui. E o vídeo é esse daqui. Repara que as pessoas que publicaram o vídeo não tem nada a ver com isso. Essas pessoas que publicaram aqui meramente publicaram, inclusive criticando a atitude do cara. Não tem nada a ver com a história. Então, o vídeo inicialmente publicado foi esse daqui. O cara está filmando aqui no metrô de Salvador. E tem esse rapaz que está aqui, que está mexendo no celular nesse momento. Mas em determinado momento ele olha para esta moça que está do lado de cá no metrô. E a pessoa que está filmando faz a inferência que seria um assédio, que ele estaria interessado na garota e coisa e tal. E estaria com pensamentos impuros e não sei o que lá. E ainda ressalta que o cara supostamente é casado, porque ele parece que tem uma aliança na mão esquerda e coisa e tal. Mas tudo que o cara fala, ele está inferindo isso daqui. E a coisa não para aqui. Depois que para o metrô, que eles descem na estação lá, ele continua falando que o rapaz está andando devagar para conseguir ver a moça de novo e não sei o que lá. E, bom, a gente não sabe se é isso que estava acontecendo. Não sabe qual é o motivo do que estava acontecendo ali. O fato é, no final da história, ele chega a falar com a moça. Ah, não, que tinha um rapaz te assediando, olhando para você. A moça nem percebeu nada, nem estava sabendo do que estava acontecendo. Não teve nada. Ah, não, aquele rapaz lá, ele estava te assediando e coisa e tal. E o rapaz indo embora. Foi embora, não teve nada, não teve coisa nenhuma, nenhum contato com a moça nem com outro rapaz. Então, bom, vamos analisar esse problema aqui, porque a grande questão é essa. Pode acontecer de um homem ficar olhando de maneira insistente e desconfortável para uma mulher no metrô ou em algum lugar? Ah, certamente pode acontecer isso. Agora, isso configura crime de assédio? Não, não existe isso tipificado no Código Penal brasileiro. O que diz aqui o artigo 216-A, que é justamente o crime de assédio sexual no Código Penal brasileiro? Olha só. Ou seja, o que é o assédio sexual? É quando você é chefe de uma pessoa e você começa a querer favorecimento sexual dela de qualquer forma. E como você é o chefe dela, a pessoa meio que se sente obrigada a atender esses avanços sexuais seus, porque você é o chefe dela, você está dando ordem para ela. Então, isso é o crime de assédio sexual. Se o seu chefe te força a fazer alguma coisa ou quer trocar alguma coisa por sexo, enfim, esse tipo de coisa, isso é um crime, dá uma pena de cadeia de um a dois anos aqui, segundo o Código Penal. Repara, nenhuma dessas condições tem ali no caso. Então, ele não estava constrangendo alguém, ele não estava agindo de forma alguma contra a garota. Olhar não é considerado uma ação, prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico. Ele não tinha superioridade nenhuma ali com a garota, não tinha nenhum poder sobre ela. Existe um entendimento que isso daqui se aplica a outras coisas também, em outras situações em que a pessoa tem um poder sobre a outra pessoa. Por exemplo, em caso de igrejas, esse tipo de coisa, também tem entendimento que isso também pode configurar assédio sexual, além do exercício do emprego, cargo ou função. Mas, no caso, ele não tinha nada. Ele era uma pessoa que estava no ônibus e coisa e tal. E se a gente cantasse a menina, se a gente chegasse para ela, eu estou afim de sair com você, vamos sair, também não tem nada de errado. Isso pode configurar o crime de importunação se isso for feito de forma seguida. Se o cara, digamos, todos os dias pega o metrô e enche o saco da menina, chamando ela para sair, ela insistentemente fala que não e coisa e tal. Então, assim, pode ser uma situação desconfortável ali? Sim, provavelmente sim. Tem situações realmente que os homens ficam olhando para as mulheres de uma maneira desconfortável e coisa e tal. Agora, isso configura crime? Pela lei brasileira, não. Existem até alguns projetos de lei em outros países, na Espanha, se não me engano, que pretendem tipificar isso. Ou seja, dizer que você olhar insistentemente para alguém, isso seria uma forma de crime. Mas, por enquanto, não é. Pela lei brasileira, tipificação nenhuma tem aí, não tem crime nenhum nesse caso. E aí, o que acontece? Esse rapaz que filmou a coisa toda, que mostrou o rosto do rapaz que estaria sendo acusado de assédio e coisa e tal, e depois ainda falou, ainda fez um vídeo falando sobre assédio, sobre o absurdo que é e coisa e tal, esse cara, sim, cometeu um crime. Qual foi o crime que ele cometeu? Foi o crime de calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, assédio é um crime. Existe o artigo 216, traço A, que define o crime de assédio. E esse rapaz aqui está falsamente, o rapaz que está filmando, está falsamente imputando a esse outro rapaz que está aqui o crime de assédio. Então, isso poderia ser também imputado como crime, poderia ser considerado um crime. É lógico, para ser um crime ou não, isso vai depender da interpretação que o juiz for dar nisso daqui, mas, eventualmente, poderia dar até uma pena de seis meses a dois anos e mais multa. Curiosamente, a pena vai até dois anos, que é basicamente a mesma pena também do crime de assédio sexual que ele imputou ao rapaz, mas que, como a gente viu, não parece ter elementos para isso. A menos que o rapaz seja o chefe da moça, não parece ser, porque no final ela nem conhece o cara, nem sabe o que está acontecendo. No final, ela está totalmente perdida, não sabe o que está acontecendo ali. Ou seja, o que aconteceu foi tudo na cabeça desse cara aqui fazendo isso. E ainda teve um monte de outras pessoas que compartilharam o vídeo, falando não, está vendo, por isso que homem não é confiável e não sei o que é lá. E, bom, eu não sei, no caso dessa moça aqui, por que ela está falando isso. Porque ela pode estar se referindo ao fato de que o rapaz era casado, estava com uma aliança, pelo menos, e ficou olhando para outra moça. Isso não é crime, como eu estou dizendo, mas você pode entender como uma traição. Algumas mulheres entenderiam isso como uma traição dele de estar olhando para outra moça enquanto é casado. Mas é aquele negócio. De novo, não quer dizer nada. Ninguém sabe, ninguém estava na cabeça do cara para saber o que ele estava olhando ali. Podia estar olhando ao acaso, sem preocupar com nada, pensando no dia, nem pensar, nem perceber que estava olhando para a pessoa. Eu não sei, eu não estava na cabeça do cara, eu não sei o que ele estava pensando ali. Então, esse é o assunto. Qual é o problema disso daqui? Isso daqui, certamente, é uma quebra de privacidade. Você imputou um crime a uma pessoa, é um crime contra a honra, isso daí, e pode dar consequências. Eu acho que alguém já avisou ao rapaz que era um problema isso, a ponto de que ele tirou o vídeo do ar. Ele tirou, apagou o vídeo, não está falando mais sobre isso. Mas vocês sabem, na internet, uma vez que foi publicada a coisa, ainda mais que ela ganhou uma certa visibilidade, e pronto, agora está na internet e está todo mundo sabendo disso daí. Agora, o ponto curioso dessa história toda é que, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada de errado com nenhuma coisa aqui. Primeiro, não tem nada de errado com o rapaz olhar para a moça, se ele olhou realmente de forma lasciva ou com alguma coisa assim. Se houve esse tipo de coisa, ele não fez nada de errado. Olhar não invade a propriedade privada de ninguém. E também o cara que filmou o outro também não tem nada de errado do ponto de vista da ética libertária. Por quê? Porque a ideia da ética libertária é que justamente as pessoas vão fazer o controle social umas das outras para evitar que elas se cedam em algum padrão ético ou moral errado. A questão toda é justamente você entender que isso daqui é a opinião do cara. Não quer dizer que o rapaz tenha, de fato, cometido assédio. O fato de alguém acusar alguém de ter feito alguma coisa não quer dizer que a pessoa tenha feito aquela coisa. Enfim, essa situação, eu acho curioso esse caso justamente porque é muito diferente. Do ponto de vista da lei brasileira, o rapaz está encrencado. O rapaz que filmou está encrencado. O outro pode estar encrencado com a esposa dele. Eu não sei se a esposa dele viu... Não é questão de crime, mas a esposa dele pode ter ficado chateada com o ocorrido. Agora, o cara que filmou está encrencado, certamente. Eu não sei se ele vai entrar com ação na justiça. O crime contra a honra, né? Os crimes contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação, eles são crimes de iniciativa privada. Ou seja, a pessoa precisa correr atrás, precisa ela ir lá e denunciar. A polícia não age por conta própria. Então, vamos ver o que vai acontecer nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.